É isso, tem que ficar bombeando quantas vezes, fazendo massagem cardíaca nessa trancada! Bem-vindos ao canal Cerveja Fácil e hoje é dia de review, hoje é dia de review bosta e avaliar um produto que pode te seduzir, vamos ver se é bom? Eu confesso que eu nunca utilizei e a ideia desse quadro, esse novo quadro de terças-feiras é exatamente pegar produtos cervejeiros, quinquilharias, bugigangas e ver se vale a pena você usar, você comprar e tá, funciona ou não funciona? Aceitamos sugestões! E hoje vamos falar disso aqui, bomba para cerveja contorneira Aparentemente você pode transformar uma cerveja de garrafa num chope, olha que beleza! Então você vai plugar na garrafa e tal, enfim, interessante, mas não sou eu que vai fazer esse review Eu acho que tem alguém melhor para fazer esse review, e vocês já conhecem, vocês gostam dele? Hã? Leandro Pistola, chega aí meu querido, vamos falar dessa porcaria! Aqui é o Leandro Pistola e vamos ver essa tranqueira aqui Vamos lá! Bomba para cerveja contorneira Tá bom, vamos fazer um chope caseiro Pega só cerveja de garrafa e faz chope, eu vou abrir isso aqui Essa merda não abre Design de rótulo, impressionante! Embalagem, embalagem aqui... Tá merda! Nem chinês faz uma embalagem tão boa Vamos lá, olha só! Você tem aqui um maravilhoso sistema de torneira Que não é uma torneira americana, italiana, nem belga Vocês já sabem, né? Indústria brasileira Plástico! Sensacional, hein? Tô gostando! Vamos lá, eu vou pegar uma garrafa Aparentemente você dá umas bombeadas Ó Dá uma bombeada aí, ó Muito bom! Bem mais prático do que você ter uma chopeira em casa, né? Você ter um kegerator É isso aqui, ó! Qualquer cerveja vira chope Bora lá! Bom, tô aqui com uma breja que o Felipe Urso Lá de cruzeiro, mandou pra mim, cruciera, uma Red Ale Enfim, vamos tomar e ver se funciona nesse sistema, né? Aliás, acho que eu já tô vendo aqui, hein? Será que eu tenho que cortar? Eu acho que isso aqui é pra litrão e garrafa 600 Mas acho que ele dá uma... Dá uma ajeitadinha lá dentro Vou pegar um copo Aparentemente é bem simples Mas eu nem vou ler as instruções Porque eu não sou desse! Bom! Bom, a breja parece que tá tudo ok Então vamos lá Isso aqui vai aqui dentro Nem lavei Vamos lá, confiança, hein? A gente vai prendendo Nossa, merda! E daí a gente gira isso aqui? É, isso aqui você vai girando até travar Ó, é inteligente! Design interessante! Será que já travou? Tô com medo de quebrar isso aqui Porque é de plástico, pô! Olha só minha chopeira, amigão! Caraca, 50 conto Uma chopeira nova Será que tá vazando? Tô sentindo firmeza nisso aqui não, hein? Bom, vamo ver Caraca! Acho que tá vazando essa merda Caraca! Quer apertar mais? Vamo, porra! O desgraça! Vamo ler essas instruções do caralho Até o final Boa, tem que ser até o final Então vamo, sem dó Tô com medo de quebrar essa porcaria Vamo até o final, foda-se Quebrar quebrou Não quebrou É isso? Tem que ficar bombeando quantas vezes Tô fazendo massagem cardíaca Nessa tranca... É isso? Tem que ficar bombeando quantas vezes Tô fazendo massagem cardíaca Nessa trancaira Puta aqui Tem que ficar bombeando toda hora Precisa de duas pessoas Uma fica fazendo massagem cardíaca E a outra tenta tomar o labreja Tranqueira do car... Vai, vou bombear Até essa porra voltar à vida Vai, seu desgraçado Respira logo Vamo Tá pra ir bombeando ao mesmo tempo? Ah, já sei Eu posso fazer assim, ó Assim? Nossa, que utilidade Essa tranqueira do carro Esse copo Tem 300ml esse copo Depois de dois minutos Essa tranqueira Eu vou tomar uma breja Que inferno Saúde Pelo menos a breja Tá cheiro bom, hein? Olha... Moral da história É uma merda Essas porcaria Não é pra comprar Essas porcaria Tranqueira Tem que ficar bombeando 20 anos pra sair alguma... Conclusão Você precisa Parar de ter ideia bosta E virar a garrafa No copo, caraca Que saco de cara Pra quem deitar? Pra quem deitar? Porra Já tô de saco cheio Acabou o programa Ó Manda a sugestão aí Das tranqueiras que você quer ver Beleza Pro resto Pessoal que deu o like Um abraço E boas brejas Péssimos reviews Falou Acabou